A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 7 que diz assim Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Deus sabe, irmãos, da nossa fragilidade Nós muitas vezes queremos mostrar que somos fortes, mas o Senhor sabe o quanto estamos cansados, fragilizados, o quanto estamos enfraquecidos diante de algumas batalhas Porém, o Senhor me trouxe aqui para te falar Que mesmo você tendo poucas forças, Ele é o Senhor que Ele não vai te desprezar Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, muito pelo contrário Ele vai abrir uma porta na tua vida, e essa porta vai te fortalecer espiritualmente Essa porta vai trazer um fortalecimento na sua fé Porque Deus, irmãos, Ele sabe o quanto a gente é frágil O quanto a gente é imperfeito, o quanto a gente é falho E Ele sabe que Ele precisa, muitas vezes, animar a nossa fé E como é que o Senhor anima a nossa fé? É a gente vendo os feitos dEle, é a gente vendo o milagre acontecer É a gente vendo o Senhor fazendo o impossível na nossa vida É isso que vai animando a nossa fé E o Senhor trouxe pessoas aqui que estão cansadas Que estão com a sua fé um pouco abatidas E o Senhor está dizendo Eu sei as suas poucas forças E também sou o Senhor que não te desprezo por elas Talvez o ser humano lhe desprezasse Se soubesse das suas guerras Das suas batalhas internas Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora Que estão vivendo batalhas espirituais internas Que você não conta pra ninguém Você diz, Senhor, eu estou fraco Senhor, eu estou fraca Eu estou verdadeiramente indo pra igreja me arrastando Eu escuto uma palavra aqui, escuto outra ali Não consigo nem ler direito o capítulo da Bíblia Não consigo tirar nem dez minutos de oração Mas mesmo assim eu não te deixo Mas mesmo assim, ribiandarasturamandaraia Eu continuo na tua presença Mesmo assim eu guardo a fidelidade para contigo Eu vou lhe falar uma coisa O nosso Deus é um Deus galardoador Daqueles que o buscam E você tem buscado o Senhor E você tem buscado mesmo com poucas forças E Deus está dizendo pra você através da palavra dele Que ele vai colocar uma porta aberta diante de ti A qual ninguém poderá fechar Declare comigo, eu recebo de Deus uma porta aberta na minha vida Eu recebo de Deus uma porta aberta na minha vida Nós não temos, irmãos, que adorar a Deus pelo que ele pode fazer Não, mas nós sabemos, nós somos seres humanos Somos falhos e imperfeitos Que a gente precisa ver alguns milagres Para que a nossa fé seja confirmada Para que a nossa fé seja fortalecida Para que a nossa fé venha crescer Aleluia e não diminuir E o Senhor está dizendo Eu sei que você precisa ver sinais E eu estou trazendo confirmações Eu estou trazendo sinais como tu me pediste Porque você disse a Deus, Senhor Eu não sei se eu ficar sem ver algum milagre acontecer Como é que vai ser a minha fé de agora em diante Porque eu preciso ver algumas coisas acontecer Eu preciso ver o Senhor agindo ao meu favor Eu preciso ver o Senhor trabalhando naquela área E o Senhor está dizendo Eu sei, minha filha Eu sei que você precisa ver E também sei da sua fragilidade humana Por isso, eu não te julgo Por isso, eu sou o Senhor Que mesmo você tendo poucas forças Eu vou lhe honrar Eu vou abrir a porta na sua vida Porque eu não sou como os homens Diz o Senhor Os homens desprezam aquilo que tem poucas forças Os homens desprezam Aquele e aquela que estão cansadas Que não tem mais nenhum vigor Que já estão sem ânimo Mas Deus não O Senhor anima Ele está dizendo Assim como eu animei a Paulo Assim como eu animei a Josué Eu estou te animando Ramandarasturiandaraia Declare comigo Eu recebo de Deus uma alegria no meu coração Eu recebo de Deus uma alegria no meu coração Jesus sabe, irmãos Alegrar o nosso coração Ele sabe nos alegrar Ele sabe o que fazer na nossa vida Para a gente ter paz Para a gente ter alegria Para a gente ter um regozijo Para nós termos uma fé renovada Porque a igreja de Filadélfia aqui Estava com poucas forças É como você Você está com poucas forças Mas está aqui ouvindo a palavra Você está com poucas forças Já não consegue orar mais como orava Mas você mesmo assim não deixou Jesus Você diz Senhor, eu não tenho força Senhor, eu não consigo Por mais que eu queira E eu preciso que o Senhor me anime Porque o Senhor te ouviu Eu preciso que o Senhor me levante Eu preciso que o Senhor me ergue espiritualmente Porque não está fácil E o Senhor está dizendo Eu sei, minha filha Que as lutas não estão fáceis Que as perseguições não estão fáceis Eu sei que os problemas As adversidades não estão sendo fáceis Porém, eu sou o Senhor que estou com você Porém, eu sou o Senhor que lhe guardo Porém, eu sou o Senhor que abre uma porta Diante de ti A qual ninguém pode fechar Porque, irmãos A porta que Deus abre A porta que é de Deus na nossa vida Não tem ninguém Não tem ser humano Não tem inferno Não tem inveja Não tem fofoca Não tem ninguém que possa fechar E Deus está dizendo A porta que eu vou abrir Diante de ti É para ninguém fechar É para que ninguém Aleluia Possa tocar nessa porta Porque essa porta É exclusivamente para você Tem portas, irmãos Que Deus abre exclusivamente para nós E vai ter pessoas que vão querer entrar nessa porta Vai ter pessoas que vão querer passar na nossa frente Mas o Senhor está dizendo Não passa na tua frente Não entra na porta Porque eu designei para você esse milagre Porque eu designei para a tua família Eu designei para a sua casa Para a sua família Para você Aquilo que eu estou fazendo É algo novo É uma porta aberta É uma alegria Porque Deus sabe alegrar o coração De quem está cansado E é exatamente essa palavra Cansaço Que tem tentado invadir o seu ser Cansaço emocional Físico Espiritual Porque nós somos constituídos Irmãos de corpo Alma e espírito Então se o nosso espírito está batido Se a nossa alma está inquieta O nosso físico também sente E às vezes vem um cansaço tão grande E a gente diz Senhor, meu Deus, o que é isso? É uma fadiga tão grande É algo tão estranho E o Senhor está dizendo Eu sei, minha filha Eu sei que está estranho Eu sei que está difícil Eu sei que não está favorável Mas eu tenho observado a sua fé Mas eu tenho observado a sua constância Aleluia Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora Que estão sendo constantes na fé Você tinha tudo para desistir Você tinha tudo para deixar tudo Porém você resolveu continuar Perseverando com poucas forças E o mesmo Deus que animou a Josué O mesmo Deus que trouxe essa palavra A igreja de Filadélfia Como uma injeção de ânimo O mesmo Deus que animou a Paulo É o mesmo que está ali animando hoje Dizendo eu te fortaleço Eu te fortaleço para seguir Irmãos, eu tenho esse negócio De anos de crente De mais velho de crente De ter vários cargos De ser pastor De ser missionária De ser levita Todo mundo cansa Todos nós sentimos um cansaço Chega um momento na nossa vida Que as batalhas espirituais vão nos cansar E isso é normal Não é vergonhoso Não tenha vergonha É porque eu estou cansada Eu estou fragilizada Eu não posso mostrar fraqueza Você não pode mostrar fraqueza Para os seus inimigos mesmo, não Mas para Deus você pode Você pode contar para o Senhor Onde é que está o problema Ó Senhor, eu estou cansada Ó Senhor, realmente eu estou frustrada Ó Senhor, eu estou me arrastando E Tu sabes Porque Deus, irmãos, Ele se agrada Do Filho sincero Declare comigo Eu vou ser sincero Eu vou ser sincera com Jesus Eu vou ser sincero Eu vou ser sincera com Jesus É isso que agrada o coração de Deus Um coração sincero Uma pessoa que é verdadeira Não que finge ser um super crente Não que finge ser uma pessoa Que não cansa Não adianta Por mais que você use uma máscara Uma hora você não consegue sustentar Porque nós somos seres humanos Nós os cansamos É normal Deus, Jesus não dorme Não cochila Não tosqueneja Eles são santos Mas nós estamos aqui ainda No corpo corruptível Nós somos seres humanos Falhos, imperfeitos e pecadores A gente dorme A gente cochila A gente se cansa E o Senhor está dizendo Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquila Porque enquanto você dorme Eu te guardo É o guarda de Israel Que está lhe guardando Que está 24 horas E está o tempo inteiro Com os olhos fitos sobre a terra Observando os bons e os maus Livrando aqueles que servem a Ele E o Senhor está dizendo Descansa Descansa porque eu tenho Cuidado de você Descansa porque eu tenho Cuidado do seu ministério Porque eu tenho Cuidado do seu casamento Da sua saúde Das suas finanças O Senhor traz uma paz Sobre o seu coração Dizendo Esse que eu tenho posto Diante da ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Porque o Senhor Reconhece a tua pouca força E Ele sabe Que você guardou a palavra E você não negou O nome do Senhor Quantas adversidades Para que você negasse O nome do Senhor Quantos problemas Quantas dificuldades Tentaram te assolar Para que você negasse O nome do Senhor Mas mesmo assim Você continuou sendo fiel E Deus reconhece isso Está pensando que Deus Não reconhece? Ele reconhece Ele reconhece E Ele também Irmãos Vem sobre a nossa vida Como uma recompensa Ele recompensa Ele estava dizendo Aqui para a igreja de Filadélfia Quem está falando com vocês É o verdadeiro É o santo É aquele que tem a chave De Davi Que abre e ninguém fechará E que feche e ninguém abrirá Primeiro Ele diz Que quem está falando é Ele Para depois Ele dizer Que tem uma porta aberta Sabe por que Ele faz isso? Para confirmar Que quem vai abrir a porta é Ele Para confirmar Que quem vai fazer o milagre é Ele Declare na minha vida E na minha casa Quem vai fazer o milagre é Jesus Na minha vida E na minha casa Quem vai fazer o milagre é Jesus Quando você sabe disso Tem essa convicção Você fica tranquilo Porque o milagre não depende de você Porque o milagre depende de Jesus E a partir do momento Que o milagre depende de Jesus Aleluia Nós descansamos nele E o Senhor me trouxe aqui Para te falar É tempo de descansar em Jesus É tempo de continuar firme Porque tem recompensa chegando Reprime a tua voz de choro Porque tem recompensa para você Porque tem recompensa Para as obras das tuas mãos Porque Deus sabe reconhecer Quando estamos cansados E mesmo assim trabalhamos O ser humano não sabe reconhecer Mas Deus sabe Talvez você chegue no seu trabalho exausto Dá o seu melhor E mesmo assim o seu chefe não reconhece Talvez você chegue na igreja Dá o seu melhor E o seu pastor não reconhece E as irmãs não reconhecem E o Senhor está dizendo Eles não tem que reconhecer Quem tem que reconhecer sou eu Quando você faz o seu melhor Independente de onde você esteja Você está fazendo como para Deus Você está fazendo para o Senhor Você está honrando o nome de Deus No lugar que você está E é por isso que Deus vai lhe honrar Não espere recompensa de homens Porque se você esperar Você vai se frustrar Se você esperar homens agradecer Homens recompensar Você vai se frustrar Você vai se decepcionar Mas se você aguardar em Deus Se você esperar no Senhor Se você colocar sua confiança Inteiramente nele Sabendo que a sua recompensa Não vem dos homens Mas vem dele Vem do Senhor Não vem daqueles que olham para você E muitas vezes não reconhecem Aquilo que você tem feito Mas a sua confiança Tem que estar no Senhor Porque a sua recompensa Vem de lá Vem dos céus Vem do alto Vem de Jesus Continue dando o seu melhor A igreja de Filadélfia Mesmo cansada Estava dando o seu melhor E o Senhor estava reconhecendo isso E dizendo para eles Eu estou colocando diante de vocês Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar E é isso que Deus está dizendo para você Eu estou colocando diante de você Uma porta aberta Tem uma alegria chegando E ninguém poderá fechar Porque quem está falando para você Não é uma débone Mas é aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha Que fecha e ninguém abre Ele reconhece Ele sabe o quanto você está cansado Mas você não desistiu Por isso o Senhor vai te recompensar E está colocando diante de ti Uma porta aberta Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus Por essa palavra Coloque seu pedido de oração Aqui nos comentários Que vamos estar orando Por sua vida E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloque aqui nos comentários Que vamos orar por você Amém? Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Por essa palavra Te agradecer por essa porta Que o Senhor está abrindo Te agradecer Porque o Senhor Não é como ser humano Mas o Senhor recompensa Mas o Senhor vê Aquilo que está nos cansando Aquilo que está nos fadigando E o Senhor diz para nós Através da Tua palavra Que o Senhor vai nos recompensar Que o Senhor vai colocar Diante de nós Uma porta aberta A qual ninguém poderá fechar Quando o Senhor abre a porta Ninguém fecha Quando o Senhor resolve Glorificar o Teu nome Na nossa vida Não há quem possa invalidar E eu creio que Através dessa palavra O Senhor diz para o Teu povo O Senhor está dizendo Eu coloco diante de Ti Uma porta aberta Ninguém poderá revogar a honra Ninguém poderá revogar As bênçãos Que eu já liberei Para a sua vida Porque eu que sei Os pensamentos Que eu tenho a Teu respeito São pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Ó Senhor, obrigada Obrigada porque Tu és bom Obrigada porque Tu és fiel Obrigada porque Tu és galardoador Daqueles que Te buscam, Pai Grande é a Tua fidelidade Para com a Tua igreja Grande é a Tua fidelidade Para conosco, Pai Obrigada pelas recompensas Nós não somos merecedores Mas o Senhor é um Deus bom É um Deus justo É um Deus fiel, Pai Que faz além do que pensamos Além do que pedimos, meu Pai Ó Senhor Nós estamos aqui Para Te agradecer Porque nós queremos Essa porta que está se abrindo Eu não sei que porta é essa Se é uma porta espiritual Se é uma porta financeira Se é uma porta na área sentimental Mas o Senhor está abrindo uma porta Através dessa palavra E está recompensando o Teu povo Aqueles que não desistiram Aqueles que perseveraram Aqueles que continuaram firmes Na Tua presença mesmo Diante do cansaço Diante da fadiga, Pai Ó Senhor, obrigada por essa palavra Vai curando o Teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Vestindo a sepultura Desfazendo todo lá, Senhor Que toda seta Que todo dado inflamado Que toda retaliação Que toda obra contrária Cai por terra Em nome de Jesus, Pai Ó Senhor, preenche Meu Deus amado Cada vazio Que o Senhor venha Ser o suficiente Na nossa vida Todos os dias Porque nós precisamos E dependemos do Senhor Ó Pai, toma aqueles Que estão Te aceitando, Jesus Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas e os pecados Lance no ar do esquecimento O Espírito Santo Vai dando direção à vida A história onde deve congregar Porque são Teus, Jesus São ovelhas do Teu pasto Obrigada por cada alma Que tem se rendido a Ti, Senhor Ó Pai, toma cada pedido De oração nos comentários Eu não conheço a necessidade Mas o Senhor conhece Meu Pai, vai visitando Vai fazendo segundo A Tua vontade O Teu querer Segundo o que Te apraz Pois a Tua vontade É boa, perfeita e agradável Cura, meu Pai Amado o Teu povo Que precisa de cura Liberta aqueles Que precisam de libertação E glorifica o Teu nome No nosso meio Se for para a glória Do Teu nome Faz o milagre acontecer, Jesus Para que haja testemunho Para que o Teu nome Seja glorificado Continua conosco Obrigada por essa palavra Assim eu Te peço Já Te agradeço, meu Deus Em nome de Jesus Amém Receba de Deus Uma porta aberta O Senhor traz uma alegria Ao seu coração E Ele sabe recompensar Aqueles que estão cansados E fragilizados Que Deus te abençoe Se você crê Receba esta palavra Uma porta aberta Na sua vida Em nome de Jesus Declare amém